Não são apenas os jogadores de futebol amador que mostram amor pela bola. Tem até equipe de TV que enfrenta de tudo para conseguir transmitir um jogo. É isso aí, José Val. As histórias do terrão viraram até filme. O futebol é amador, mas a narração é de primeira. E o improviso também. Tem cabine? Ah, geralmente não tem não, né? A gente sempre improvisa em cima de banco de reserva, em cima de morro, segurando a árvore. Já gravei jogo segurando a árvore e o microfone assim. Hoje você vai narrar do barranco. Hoje é do barranco. Se chover, a gente desce com a água, mas o jogo sai na TV. E tem o chefe que organiza essa turma. Em 40 anos, Cocada já fez de tudo. Jogou, treinou e agora comanda o Vazia na TV, num canal comunitário. Campo de terra, né? Isso que é o gostoso. É o charme. Sem cabine, com uma infraestrutura simples, improvisada mesmo. Tudo para mostrar o jogo ali no terrão. Mas a importância deles para o futebol de Vazia não tem tamanho. O meu boa tarde a você ligado no futebol na Vazia na TV. Jogador chega em cima da hora, chega de ônibus, chega atrasado, vem naquela correria. Mas a hora que entra em campo, eles dão o coração, eles dão a alma. Já tomei duas viradas na cara ali, o juiz não deu nenhuma falta. Não soltou um amarelo para os caras ainda. O senhor falou três minutos, o senhor não deu. Três minutos. Mas e o Acre, só enrolação de secolar. Pelo amor de Deus. Só tem mais juízo do profissional ou da Vazia? Não tem nem discussão, né? Da Vazia é complicado, né? Um árbitro da Vazia no cinema. Se tiver uma coisa mais apaixonante que futebol, pra mim, que sou militante dele, eu acho que é só a mulher em casa e seus filhos. Assim mesmo, a mulher já dá problema, hein? Tá brincando com a mulher de barco, é um pedido, hein? É o terrão na grande tela. O cineasta Mark Durdin encontrou a alma do futebol amador. Quando eu descobri esse universo, eu me encantei. Descobri pessoas super interessantes ali, personagens ótimos. O longa-metragem Futebol de Vazia, com lançamento previsto para este ano, vasculha o universo do terrão. Ali era um lugar que o negro desovava tudo que era tranqueira ali. Aí, fazendo o campo, melhorou também esse aspecto, né? Porque não jogava mais de fundo lá, porque os caras desovavam, era humano mesmo, não era cachorro, não. Você tem um universo muito rico. A Vazia ficou, acho que ela teve um momento aí que ela ficou um pouco esquecida. Mas eu acho que ela é o berço do futebol brasileiro. Aê! Amanhã, você vai conhecer a história de um ex-jogador do Santos que perdeu tudo e hoje administra um campo de Vazia. Não vai pegar essa bola, não! Olha o 22, olha o 22! E as lições do terrão... Para o futebol brasileiro voltar a ser o melhor do mundo. Tchau! 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 Tchau!